Eu pedi ao Senhor uma palavra e o Senhor me concedeu hoje o livro de números, capítulo vinte e três, somente o versículo quatro, aleluia Jesus, isso, livro de números, capítulo vinte e três, versículo quatro, é o texto que o Senhor Deus nos concedeu hoje, para trazer ao nosso coração, aleluia Jesus, não precisa correr, pode procurar tranquilo e tranquila, já está também ali, números, capítulo vinte e três, versículo quatro, nós podemos ler? Eu vou ler com os irmãos ali também, no telão está escrito, e encontrando-se Deus, com Balaão, este lhe disse, preparei sete altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. A igreja repita comigo bem forte, essa noite, nós vamos apresentar para Jeová, sete altares, pode se assentar, aleluia Jesus, meus queridos, é muito interessante a forma com que as notícias elas eram chegadas, elas eram chegadas, na vida do ser humano, o texto que lemos, é justamente por causa, de uma notícia, o texto diz, que a nação moabita, já estava com medo, já já estava preocupada, já estava quase que sem dormir, por causa da notícia, e a notícia que fazia os moabitas ficarem inquietos, é porque um povo que saiu do Egito, esse povo aonde pisava, aonde chegavam, a terra, ficava sendo, deste povo, o maior medo, do povo de Moab, é que um dia, este povo pudesse, ao menos, passar perto, do seu território, até que um dia, alguém levanta de manhã, e assim que esse vaso, essa pessoa, observa, a primeira coisa, que ele vê, é um acampamento, e assim que alguém, começa a detalhar, esse povo que está acampado, essa pessoa vai correr, e vai dizer para o rei Balaque, rei Balaque, o nosso medo, acabou de ser concluído, aquilo que a gente temia, está acampado, de frente ao nosso território, a pressão foi tanta, que o rei Balaque, teve que dar uma ordem, e a ordem, é essa, eu preciso que alguém, vá próximo, ao rio Eufrates, assim que chegar próximo a esse rio, vão ter que procurar um homem, e assim que esse homem, vos receber, vos receber, diga a ele, o nosso receio, o rei Balaque, vai mandar, alguns anciãos, assim que os anciãos saem, eles batem em uma porta, assim que essa porta é aberta, quem atende, é justamente esse homem, chamado Balaão, assim que Balaão contempla, ele vê diante dele, alguns homens, no cabelo grisalho, e pergunta, a que devo, a visita, os anciãos disseram, é que existe um povo, que saiu do Egito, e esse povo está acampado, de frente ao nosso território, e o rei Balaque, tem uma ordem, para que você nos acompanhe, você tem que amaldiçoar esse povo, para que a gente possa guerrear contra eles, e tirá-los de frente de nós, assim que Balaão escuta isso, ele vai levantar, o primeiro altar, irmão Júlio César, qual é esse altar? é o altar da consulta, assim que ele escuta, venha conosco, ele disse para os anciãos, vocês entram na minha casa, e eu vou perguntar ao Senhor, o que eu devo fazer, é por isso que nessa segunda, nessa concentração pentecostal, esse primeiro altar, tem que ser levantado, e se você já levantou, precisa mantê-lo em pé, é o altar da consulta, não faça nada, sem perguntar a Jeová, não se bova, sem perguntar a Jeová, não faça projeto, sem primeiro, perguntar a Jeová, o seu currículo, é 10, mas a resposta celeste, é melhor, o seu projeto, ele pode ser tremendo, mas a resposta do gabinete divino, ela é segura, essa noite, essa noite, esse altar da consulta, ele tem que ser levantado, com urgência, pastor Fomega, por que tanta ênfase, no altar, na consulta, é porque está escrito, do homem, são os planos, do coração, mas é do Senhor, que vem a resposta, é por isso que essa noite, não faça nada, sem perguntar, ao Senhor, mas pastor Fomega, e se Jeová, não gostar do meu projeto, ele cancela esse, e vai te dar um poderoso, vai te dar um projeto grandioso, vai te dar um projeto tremendo, é por isso que essa noite, esse altar da consulta, ele precisa ser erguido, pastor, tanta ênfase nisso, por que? é o próprio Deus, que garante, clama a mim, e responder a ti, Ei, nessa segunda-feira, acredite, vai ter resposta, no altar da consulta, vai ter boa notícia, no altar da consulta, você crê que Deus vai te responder? Você crê que vai? Ele vai! O seu projeto, ele pode ser pequeno, mas apresenta, no altar da consulta, o seu projeto, ele pode ser médio, mas precisa passar, no altar da consulta, o seu projeto, ele pode ser enorme, mas ele tem que passar, no altar da consulta, alguém pode até dar um tapa, nas nossas costas, e nos elogiar, pelo projeto, mas é necessário, que esse projeto passe, pelo altar da consulta, foi Balaão que disse, vocês entram, e eu vou perguntar ao Senhor, assim que eles entram, Balaão vai preparar algo, e esse pessoal vai ficar hospedado, assim que eles estão hospedados, aí vem, o Senhor, assim que o Senhor chega, ele pergunta a Balaão, esse pessoal que está hospedado em sua casa, quem são eles? E disse, Balaão, Jeová, esse pessoal precisa que eu vá com eles, porque tem um povo que saiu do Egito, e aonde esse povo passa, a terra, fica para eles, e esse pessoal precisa que eu vá, e amaldiçoe, esse povo que está acampado, disse o Senhor, para Balaão, você não vai amaldiçoá-los, porque é o povo abençoado, e tem outra Balaão, eu estou te proibindo, Balaão vai ter que levantar, o segundo altar, altar, altar da obediência, é o Senhor que disse para ele, você está proibido, de ir com eles, assim que o dia amanhece, Balaão disse para o pessoal, eu agradeço a vossa visita, eu agradeço por vocês terem me procurado, mas Jeová já falou comigo, e disse que o povo que está acampado, não tem jeito de ser amaldiçoado, porque já é abençoado, e eu vou ter que levantar o segundo altar, e alguém diz que altar da obediência, daqui eu não arredo o pé, daqui eu não posso sair, e qual que é a importância, desse altar da obediência, obedecer, é tão tremendo, que foi Deus que prometeu, se vocês me ouvirem, e atentar para minha voz, essas bênçãos, virão atrás de ti, e vão te alcançar, que pensam, bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito o fruto do ventre, bendito o fruto da terra, bendito o fruto dos animais, bendito o teu cesto, bendito será ao entrar, bendito será ao sair, aí Deus fez uma promessa, que até o inimigo vai ficar assustado, a promessa é essa, eu vou ordenar, que a bênção continue no teu celeiro, e aonde, você colocar as mãos, mas acredite, a bênção de Jeová, é diferente do nosso GPS, no nosso GPS, você pode calcular a rota, você pode escrever de novo, a rota que você quer, mas a bênção divina, ela só conhece uma rota, é para quem está obedecendo, é para quem está ouvindo, é para quem está aguardando, é por isso que você pode ficar tranquilo, a bênção conhece Betim, a bênção conhece Contagem, a bênção conhece BH, a bênção conhece Minas, a bênção conhece a Bahia, a bênção conhece Maceió, você pode mudar, para Irlanda do Norte, se você estiver com Deus, a bênção vai chegar lá, a bênção vai te seguir, a bênção vai te acompanhar, é por isso que essa noite, você pode cultuar, com 100% de força, porque o que você precisa, Jeová já colocou no GPS, vai chegar moço, vai chegar moça, vai chegar profeta, vai chegar guerreiro, você crê que a bênção, já está te seguindo, a bênção, ela já está te seguindo, é por isso que o altar da obediência, ele tem que continuar em pé, hoje, e se você não levantou, apresente ele para Jeová, vai valer a pena, vai ter surpresa, vai ter providência, vai ter notícia, vai ter milagre, glória, quem pode glorificar, a bênção, ela vai te seguir, aleluia, o primeiro altar, altar da consulta, qual que é o segundo altar? altar da obediência, ele diz, pessoal, Jeová me proibiu de acompanhar-vos, assim que a comitiva vai embora, alguém chega e diz, rei Balaque, não deu para trazer o moço, ele disse que o Senhor falou com ele, e ainda proibiu, de nos acompanhar, o rei Balaque ficou tão incomodado, que vai dar uma ordem, eu vou trocar a comitiva, eu vou deixar aqui os anciãos, e vou mandar príncipe, guarda isso, eu vou guardar aqui, os anciões, e vou mandar príncipe, assim que Balaque está em casa, alguém bate na porta, e assim que ele atende, a roupa é diferente, o semblante é diferente, a postura é diferente, e o jeito de falar é diferente, ele perguntar que devo, a vossa visita, é que o rei Balaque, ele pede urgência, você tem que nos acompanhar, disse Balaão, entrai-vos na minha casa, eu vou perguntar ao Senhor, assim que os príncipes entram, Jeová até vai vir, ir, mas Jeová vai vir nervoso, pastor Fomega, porquê que Deus vai vir nervoso, porque se Deus disse que não é para ir, é porque não é para ir, se Deus disse que não é para locomover, não é para locomover, o texto diz que Deus chega, e já vai dizendo para Balaão, já que esse povo voltou, assim que o dia amanhecer, você pode ir até ir com eles, mas só vai falar, o que eu mandar, você falar, assim que o dia amanhece, Balaão vai ajeitar a chumenta, vai escová-la, vai deixar brilhando, vai ficar zero quilômetro, assim que Balaão pega dois servos, e ele monta na chumenta, assim que a chumenta começa a andar, o texto diz que o anjo do Senhor, ele vai aparecer, mas guarde isso, o texto diz que o anjo aparece, como adversário, e eu fiquei enculcado com isso, até que o Senhor falou comigo, quando alguém sai do altar da bênção, o que era para dar certo, está errado, e o que era para ser a favor, vai virar contra, o anjo disse, vai cercar Balaão, a chumenta olhou para o anjo, não a ótica da chumenta, ela vai tentar se desviar, assim que ela desvia, Balaão gosta, e espanca a chumenta, o anjo cerca do outro lado, a chumenta tenta esquivar, e aperta o pé de Balaão, no muro, ele espanca a chumenta de novo, o anjo cerca, de outra forma, a chumenta agora, não dá para ir nem para a esquerda, e nem para a direita, assim que a chumenta viu que não tem como escapar, o texto diz que a chumenta, vai deixar-se cair, debaixo de Balaão, assim que a chumenta deita, Balaão espanca, assim que ele bate nela a terceira vez, o Senhor abre a boca da chumenta, e a chumenta falou com ele, você está me batendo, porquê? A desobediência era tão terrível, que ele nem percebeu, que uma chumenta está falando com ele, e ele disse para a chumenta, a tua sorte, é que eu não tenho a espada, porque se eu tivesse, você morreria agora, a chumenta disse, alguma vez, eu me comportei dessa maneira, ele disse, não Senhor, o texto diz que quando a chumenta pergunta, se alguma vez eu comportei assim, o Senhor vai abrir os olhos de Balaão, e ele vê o anjo do Senhor, assim que ele vê o anjo, o anjo disse para ele, eu vi que você espancou a chumenta, e se não fosse ela, certamente eu te mataria, assim que o anjo disse isso, Balaão vai levantar o terceiro altar, e que altar esse, se chama altar do reconhecimento, vamos lá, vamos lá, altar do rei, o anjo disse para ele, eu saí como adversário, porque o seu caminho é mau perante mim, disse Balaão para o anjo, se o meu caminho não te agrada, eu volto para casa agora, isso aqui se chama, reconhecimento, ele disse para o anjo, se o meu caminho não está te agradando, eu volto para trás, agora, e é por isso que nessa segunda, existe coisas que não precisa, que eu vá ficar repetindo, é eu, é que tenho que me observar, eu preciso olhar, eu preciso olhar onde está batendo, o nível desse óleo, eu preciso observar, o meu comportamento, é por isso que essa noite está escrito, um coração, quebrantado, encontrito, Jeová não despreza, se você chegou aqui, se você chegou aqui, e tem saudade da sua força antiga, você está reconhecendo isso, pastor Fomega, hoje eu estou devagar, mas eu já andei, a 100 por hora na obra, hoje, eu estou andando a 12, no máximo a 20, você tem que reconhecer, porque Jeová não muda, quem muda, é nós, é por isso que essa noite, aquela força, vai voltar para a nossa vida, eu profetizo, aquela graça, vai voltar para a nossa vida, eu profetizo, aquele azeite, vai voltar a ficar, até na tampa, eu profetizo, a tua saúde, vai voltar para o lugar, hoje, essa noite, quem chegou fraco, vai voltar forte, quem chegou abatido, vai voltar alegre, quem chegou para baixo, vai voltar dizendo, só o Senhor é Deus, levanta a sua mão, porque está descendo, está chegando força, está chegando ânimo, está chegando graça, eu estou se informando guerreiro, eu estou se informando obreiro do Senhor, aquela força, vai voltar hoje. Aleluia. Já comece a ajeitar a garganta, porque aquela força vai voltar hoje, vai voltar. O que Deus precisa é que alguém levante o altar do reconhecimento. Foi Balaão que disse, se o meu caminho não te agrada, eu volto. Aleluia! Oh, glória a Deus! É por isso que essa noite é uma reunião do particular. Aqui tem gente que tem chamada poderosa, mas algo aconteceu e você quer encostar a chamada? Você quer encostar o ministério? Você disse para Deus, eu até vou ficar na obra, mas também vou fazer só 25% porque eu estou triste. É isso que o diabo quer, que você fique depressivo, que você fique cabisbaixo, que você carregue a Bíblia, mas não crê no que está nela. Essa noite é o céu que garante. A força! Ela vai voltar! Você pode dizer para alguém, a sua força volta hoje. Avisa para o guerreiro, avisa para a guerreira. A força, ela volta hoje. Quem crê que volta? Quem crê que volta? Volta hoje. Em presença forte, você lembra o que Sansão falou com Deus? Dá-me de novo da tua força. Para que eu me finge, ao menos de um dos meus olhos. Sansão pediu força e disse, para que eu me finge, ao menos de um dos meus olhos. Por causa de um olho, a casa caiu inteira. Imagina se fosse pelos dois. É por isso que essa noite, quando a bênção apostólica for dada, você já tem que descer aquela escada afirmando, a força voltou. Aleluia! A força vai voltar, moça. A força vai voltar, guerreira, do ciclo de oração. Essa força vai voltar hoje. É Jeová que disse, em minha casa, avisa a igreja, a força vai voltar hoje. Aleluia! Aleluia! Assim que Balaão disse para o anjo, se o meu caminho não te agrada, eu volto. O anjo disse, já que você está aí, eu vou permitir que você acompanhe eles. Sabe o que é tremendo, meu pastor Welton Nunes? É que a comitiva que vai com Balaão, ou a comitiva que Balaão vai ter que seguir, essa comitiva vai ter que parar, para escutar Balaão dizer para o ser celestial, se o meu caminho não te agrada, eu volto hoje. O texto diz que o anjo permite, e disse para ele, você pode ir, mas só vai fazer o que eu mandar. Assim que Balaão chega, na terra de Moab, o rei Balaque estava tão ansioso, que o texto diz que ele vai recepcioná-lo, e disse para Balaão, até que fim você chegou. Assim que o dia amanhece, Balaque vai pegar Balaão, e vai levar até uma certa parte, e aonde Balaque leva Balaão, meu pastor Neemias? Balaão só dava para ver, uma parte do povo, que está acampado. Guarda isso aí, os crentes que estavam acampados, não sabiam do projeto de Balaque, para que fossem amaldiçoados. Eu vou repetir, o pessoal que estava acampado, ninguém fazia ideia, que havia um projeto, de maldição, contra eles. É por isso que eu amo a palavra, porque está escrito, não dorme, e nem cochila, aquele que te guarda. Ninguém sabia do projeto, mas Jeová já tinha visto ele. Aleluia, aleluia a Jesus. Disse Balaão para o rei Balaque, você fica aqui, e eu vou ter um particular com o Senhor. Parece que eu vejo o rei Balaque, esfregando a mão e dizendo, hoje esse pessoal vai sair de frente, do meu território. Hoje, a gente vai voltar a dormir tranquilo. Só que quando o Balaão volta, ele já volta com o quarto altar, levantado. Pastor Júri, qual que é o quarto altar? Altar, da ousadia. Assim que ele volta, ele disse no rosto, do rei Balaque, não posso amaldiçoar, o que Deus não amaldiçoou. O rei arregala os olhos, ficou assustado, não está entendendo nada, e se você pensa que a ousadia não aumenta, ela aumenta. Disse Balaão para o rei, e quer saber de outra coisa, moço, o quê? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria a ele, não faria acontecer. O rei vai ficar mais assustado, porque Balaão vai dizer de novo para ele, e quer saber de uma coisa, rei Balaque, diga, contra Jacó, não vale encantamento. É o altar, da ousadia. É por isso que você não pode voltar para casa, meio tímido, inseguro, porque já é outubro, e o seu projeto era para março. Pastor Fomega, de janeiro a maio, eu estava fervendo, fervoroso, eu estava na força total, mas por causa de outubro, eu estou pegando o projeto, e lançando para o ano que vem, porque até lá, essa pandemia já vai ter acabado no total. Eu estou te formando com ordem divina, não espere a pandemia terminar, para você ficar ousado, é porque está escrito, bem, aventurado, é aquele que não viu, mas creu. É por isso que essa noite, ajeita os pulmões, e profetiza mesmo, ajeite a garganta, e solta a profecia, ajeita aí os pulmões, e solte o brato, ajeita a garganta, e diga que operando ele, quem é que pedirá? Oh glória a Jesus, levante a mão, porque está chegando ousadia, está chegando em trepidez, aí atrás, na galeria, aqui no meio, aqui na frente, essa noite, receba, ousadia, receba, coragem, receba, ousadia, solta o brato, moço, solta o brato, moça, vai ter surpresa, em outubro, ei glória, aleluia, ei glória, oh glória, só quem está ousado, vai soltando glória, aí moço, vai dizer, oh glória, você tem que ficar ousado, pastor Fomega, qual que é a garantia, que eu posso ficar ousado, nessa segunda, foi Cristo que disse, o que ligar na terra, será ligado no céu, pastor Fomega, qual que é, a segurança que eu tenho, para ficar ousado, nessa segunda, foi Cristo que disse, se dois de vós, concordar-te na terra, acerca de qualquer coisa, que pedir-te isso, isso vos será feito, por meu pai que está no céu, agora foi Cristo que disse, se dois de vós, eu sou um que concorda, concorda, eu concordo, que Cristo batiza alguém, hoje ainda, eu concordo, que essa porta de emprego, abra essa semana, eu concordo, que Deus te use, sete vezes mais, do que já te usa, eu concordo, vai chegar o dom da palavra, vai chegar o dom de profecia, vai chegar o dom de cura, quem concorda, quem concorda, eu concordo, vai chegar a cura divina, eu concordo, a sua graça, vai ser fogo puro, eu concordo, vai ter salvação, na parendela, eu concordo, quem mais concorda, eu concordo, vai cair azeite, quem concorda, vai chegar muito óleo, quem concorda, oh glória, ei glória, é o altar, da ousadia, vamos lá, altar, da ousadia, você que carrega a Bíblia, você tem que tomar posse do que está nela, se ela manda a gente ficar ousado, então fique, porque pastor Júlio, aqui chegou gente preocupada, mas ficar abatido, não vai resolver o seu problema, aqui tem gente que precisa de um milagre para ontem, mas fazer greve de glória, também não resolve, o problema, aqui tem gente que está com vontade de dormir aqui dentro, para não voltar para casa, de tanta ventania contrária, mas ficar preocupado, também não resolve, o que é que eu faço pastor Fomega, já que não tem o Pix, e nem o cartão Mastecar, solta a profecia, glória, vai soltando a profecia, pastor Júlio César, o negócio está caótico, mas a profecia é fiel, e é tremenda, aleluia, você tem que soltar, a profecia, balancear a mão bem forte, repita comigo, altar da ousadia, aleluia, você tem que chegar em casa, hoje diferente, é uma reunião de obreiros, você tem chamada, você tem promessa, você conhece a voz de Cristo, você precisa hoje, ficar ousado, glória a Deus, você quer ver o que é ousadia? Davi não podia dizer, o gigante Golias, com fé em Deus, daqui a 30 dias você cai, podia ou não podia fazer isso? não é verdade? o gigante Golias também diz um negócio, com fé em Deus, será que aí qualquer dia desse? já estaria bom, mas o moço era tão ousado, que disse para o gigante, hoje mesmo, o Senhor te entrega nas minhas mãos, quem sente a presença de Cristo, aleluia, você tem que ficar ousado, moço, você pode ficar ousado, a guerreira, assim que ele levanta o quarto altar, da ousadia, o rei Balaque, meu querido, vai ficar tão irado, mas tão irado, que disse para Balaão, aproxime-se, Balaão se aproximou, ele disse, pois não, olha o que disse o rei Balaque, eu iria, te fazer ficar rico, mas o seu Deus, te proibiu disso, outra Bíblia está escrita assim, eu iria te honrar, estrela em ti, mas o seu Deus, não quis que isso, acontecesse, é alguém, que nunca, serviu a Deus, afrontando Balaão, dizendo, eu iria, te fazer ficar, assim que Balaão, escutou isso, ele levanta o quinto altar, qual pastor? Altar da confiança, assim que o rei disse, eu iria te fazer, ficar rico, mas o seu Deus, te proibiu, disse Balaão, ainda que você, me desse o seu palácio, com ouro, e com prata, eu nunca, transpassaria, o mandado do Senhor, Glória, Glória, Glória a Jesus, é o altar da confiança, porque com Deus, é assim, ou você confia, ou não confia, o irmão, existe um texto, na Bíblia, que é muito simples, e ao mesmo tempo, profundo, está escrito, e entrega, o teu caminho, ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará, sabe qual que é o erro, de muita gente, tem gente, que coloca a causa, na mão de Deus, oito da manhã, onze e meia, acho que vou ter que tirar de lá, porque até agora, não estou vendo, nenhum mamãe, movimentando, eu não estou vendo, nada, eu entrei, que oito da manhã, são onze e meia, e até agora, não chegou um fax, para entrar com o hospital, pastor, e por que, que Deus faz isso, porque Ele é o Senhor, e eu vou usar, uma frase, eu peço permissão, ao nosso pastor, Demias, uma frase simples, para te informar, existe, causas, que Deus, não age rápido nela, porque Ele é, tranquilo, pastor, você está informando, que Jeová é tranquilo, e coloca tranquilo, nisso, é tanto, que Jesus, foi convidado, e a irmã Maria, falou com Ele, acabou o vinho, qual que era a lógica, que Jesus faz isso, gente, o noivo, não pode passar vergonha, o noivo, o noivo, convidou com tanta boa vontade, sabe o que disse Cristo, não é chegada a minha hora, e continuou na festa, e o noivo, tem que manter a elegância, aí Maria, que estava no wi-fi, falou com o moço, faça tudo o que Ele disser, acredite, talvez, não chegou ainda, a sua providência, mas Cristo, já está sabendo, o que você precisa, já está sabendo, irmã Lidiane, Ele já está sabendo, Varouba, Ele já está sabendo, pastor Fomeca, eu estou sem dormir, mas Ele está sabendo, pastor Júlio, eu cheguei preocupado, mas Ele, já está sabendo, você tem que confiar, você que carrega a palavra, e serve a Cristo, você tem que confiar, aleluia, olha o que está escrito, não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, e te sustento, com a destra, da minha justiça, você só precisa confiar, você tem que confiar, moço, você tem que confiar, moça de Deus, pastor Júlio, e o que eu faço, enquanto Deus não opera, vai dando glória, e aleluia, porque desviar, não pode, ficar emburrado, não pode, uma coisa é certa, Ele, já está, sabendo, assim que Balão disse, ainda que me desse, o seu palácio, com ouro e prata, eu não posso, transpassar, o mandado do Senhor, assim que Balão, fala isso, não precisava, mas está escrito, a Bíblia, vai mostrar, um altar, que Balão tinha, somente, para elogiá-lo, vou repetir, o quinto altar, é esse aqui, qual pastor, e esse altar, é a própria Bíblia, que apresenta para nós, qual altar, está escrito assim, e fala Balão, homem, de olhos abertos, que ouve, a voz do Senhor, e conhece, a ciência do Altíssimo, isso aqui se chama, altar da intimidade, pastor Júlio, porque altar da intimidade, está escrito, ele fala, de olhos abertos, ouve, a voz do Senhor, e conhece, a ciência, do Altíssimo, essa intimidade, pessoal, porque Deus, não quer uma intimidade, só para falar conosco, estou contigo, não, a intimidade, que Deus tem para nós, é para contar segredo, quando eu chegar no céu, com essa igreja, eu gostaria, de fazer, duas perguntas, que eu faço, na minha casa, no altar, da intimidade, primeira pergunta, que eu faria, se Cristo permitisse, é lógico, eu ia perguntar, Jesus, o Senhor, pois não, meu filho, o Senhor, pode contar um segredo, para nós, que segredo, qual que é o nome, verdadeiro, de Moisés, porque, quem colocou, o nome Moisés, é a filha, de Faraó, somente, Joquebede, e Jeová, é que conhece, está escrito, na sua Bíblia, e ela, lhe chamou, Moisés, porque foi tirado, das águas, somente, Cristo, e Dona Joquebede, é que pode, revelar, para nós, na eternidade, o nome verdadeiro, pastor, pastor, e qual que é o segundo, segredo, é o segredo, que João, que escreveu o Apocalipse, disse, eu vi um anjo, do Senhor, muito forte, disse João, com um pé, pisava na terra, e com outro pé, pisava no mar, e esse anjo, bradou, e assim, que o anjo, bradou, sete trovões, também falaram, disse João, eu ia escrever, o que os trovões, falaram, mas uma voz, falou comigo, guarda, só para você, olha, é por isso, que o altar, da intimidade, ele tem que ficar, em pé, e eu profetizo, que Cristo, vai te contar, coisas, e vai te mostrar, coisas, inefáveis, eu profetizo, Jesus, vai te dar, visões, poderosíssimas, eu profetizo, tem segredo, para desenrolar, na madrugada, eu profetizo, Jesus, vai te dar, coisa, que você, nunca imaginaria, essa noite, eu pergunto, quem já está, com o altar, da intimidade, quem já está, aleluia, Jesus, oh glória, Deus, você, que pediu, no altar, da intimidade, me usa, Jeová, ele vai te usar, você, que pediu, oh Jeová, eu estou, no altar, da intimidade, me ensina, a trazer a palavra, ele vai nos ensinar, essa noite, eu profetizo, tem segredos, no altar, da intimidade, oh glória, aí na galeria, creia, aí atrás, creia, no meio, creia, na frente, também creia, no altar, continue crendo, tem coisa, chegando, no altar, da intimidade, oh pastor, por que, que é tão importante, o altar, da intimidade, é que, tem gente, que só vem no altar, para pedir o Senhor, e Jeová, não quer, só conceder milagre, Jeová, quer um particular, 24 horas, Jeová, quer segredo, conosco, de segunda a segunda, você está, no carro, dirigindo aqui, ouvindo louvor, e de repente, oh, é, é a companhia, dele no carro, Jeová, tem um altar, particular, veja que é tão importante, o altar, da intimidade, que Abraão, falava com Deus, cada coisa, que quando eu leio, na Bíblia, eu fico sem jeito, Deus chegou, e disse, para Abraão, não temas, eu sou, o teu escudo, e o teu galardão, é grande, guarda essa frase, eu sou, o teu escudo, e o teu galardão, será, profeta, qual que é a tendência, de alguém que escuta isso, é ficar alegre, gente, Jeová disse, que meu galardão, hum, se fosse hoje, com o Instagram, ele ia postar, foi Deus, que falou, galardão, é grande, só que, Abraão, vai cortar, a alegria, e vai dizer, para Jeová, o Senhor, vai me dar o que? Deus acabou, de falar com ele, o seu galardão, será, sabe o que ele disse, para Deus, o Senhor, vai me dar o que? Porque até hoje, eu não tenho filho, ele cortou, a empolgação, profeta, Jeová, viu que ele está falando, sério, e disse, sai para fora, da tenda, assim, que ele sai, disse Deus, contra as estrelas, se é que tu podes, assim, será, sua descendência, Aleluia, veja que Deus, respondeu, na hora, ao dar, da intimidade, é por isso, que essa noite, talvez, alguém na sua casa, não está entendendo, essa chamada, esse segredo, essa graça, essa unção, isso aí, vem, no altar, da intimidade, é por isso, que essa noite, você está me ouvindo, você está me ouvindo, bem aí, está me ouvindo, o pastor, Nemeas Ribeiro, é testemunha, e alguns irmãos, que estavam aqui, na data de maio, pastor Ribeiro, eu estive aqui, com os irmãos, numa campanha, e muita gente, estava aqui, vai lembrar, ou dificuldade, para falar, porque havia, chegado algo, na minha garganta, pastor Nemeas, e era terrível, irmã Lediame, e eu, profeta, disse, você nunca, vai passar por isso, a voz, sumiu, pastor Elton, mas sumiu, eu levantei, de manhã, e a pau, pei a garganta, eu disse, gente, a voz, sumiu, mas sumiu mesmo, para que você, tenha um pouquinho, de lembrança, é quase, foram, quase um ano, e sete meses, sem voz, esforçando, pelejando, e eu comecei, a perguntar, para os amigos, o que eu faço, para a voz voltar, ela sumiu, eu estou em contagem, a voz, está lá na savace, alguém me disse, coma bastante gengibre, eu fiquei, parecendo, o carro da economia, passando, na sua rua, onde eu ia, uma lasca, de gengibre, ia no bolso, não melhorou, o outro disse, bastante house, preto, comprei, quatro caixas, e a voz, não voltava, o outro disse, bastante água, filtrada, quase, comi o filtro, de barro, e a voz, não voltava, o outro, foi mais de extrema, e disse, fique calado, oito horas, e a sua voz, vai voltar, falei com a minha esposa, silêncio geral, aí, eu fiquei calado, oito horas, e quatro minutos, que é quatro minutos, de oferta, os irmãos, entende rápido, e a voz, não voltava, piorou, mas não saía nada, aí, eu tive, que correr, para o altar, da consulta, dei outra, passadinha, no altar, da ousadia, e quando chegou, no altar, da intimidade, eu falei, com o senhor, se o senhor, não fizer, ninguém faz, se o senhor, não agir, ninguém age, se o senhor, não operar, ninguém opera, se o senhor, não entrar, ninguém entra, pastor Fomeca, e qual que é o resultado, se você, está me ouvindo aqui, é sinal, que ele ouviu lá, oh glória, oh glória a Jesus, e é por isso, que eu preciso, perguntar, quem tem o altar, da intimidade, quem tem ele aí, essa porta, vai abrir moço, oh glória a Jesus, esse vício, vai cair por terra, na nossa parentela, a gente tem segredo, no altar, pastor Júlio, qual que é o sétimo altar, se chama, altar, da mente, tranquila, vamos lá, altar, está escrito assim, e Balaão, voltou, da sua casa, isso aqui, se chama, mente, tranquila, está escrito, no salmo, 23, ele, te faz, descansar, em verdes, oh, oh, minha santuza, é por isso, que a sua mente, essa noite, eu profetizo, que o cansaço espiritual, vai cair, por terra, eu profetizo, que o cansaço espiritual, mental, vai cair, por terra, porque, se você está fazendo, o que Jeová está mandando, você pode descansar, se você está firme, a sua mente, vai ficar tranquila, se você está dizendo, que Deus, vai operar, descansa, a tua mente, essa noite, eu profetizo, o que diz o salmista, eu deitei, e dormir, porque o Senhor, eu profetizo, é mente, tranquila, pastor Júlio, está escrito, e Balaão, voltou, da sua, casa, assim, com o querido pastor Emias, da bênção apostólica, você vai para casa, diferente, porque Jesus, está te dando, coisa nova, Jesus está segurando, na nossa mão, Jesus está nos chacoalhando, e está dizendo, você tem que reagir, você tem que voltar, para a guerra, essa noite, o que você precisa, já está na mão do Deus, que tudo pode, você pode ficar de pé, conosco, você pode ficar de pé, eu gostaria, eu gostaria, que você, nessa noite, escolhesse, pela sua fé, um desses altares, porque foi Cristo, que falou comigo, em minha casa, avisa a noiva, essa palavra, é fiel, e verdadeira, essa noite, você que chegou aqui, precisando de resposta, corra, para o altar, da consulta, você que chegou aqui, essa noite, meio que, cabisbaixo, continue, no altar, da obediência, você que chegou aqui, sem saber, o que fazer, você tem que, reconhecer, que a tua chamada, é original, do Senhor, essa noite, você tem que, confiar, você tem que, ir para casa, ousado, e com a mente, tranquila, levanta a sua mão, para cima, fecha os teus olhos, aí, acredite, é Jeová, que está recebendo, isso, no altar, é um particular, nosso, com Deus, agora, esse culto, está tremendo, desde quando, iniciou, você, já veio de casa, conversando, com Cristo, e essa noite, vai chegar, saúde, vai chegar, muita graça, vai chegar, ó glória a Deus, muita, muita, ousadia, dia, fecha os olhos, aí, você tem, dez segundos, para apresentar, esse altar, para Jeová, eu conto, dez, é noite, de segredos, eu conto, nove, Jesus, vai te capacitar, eu conto, oito, cuidando, da nossa casa, eu conto, sete, o que você, precisa, Cristo, já está, sabendo, eu conto, seis, é noite, de descer, mistério, no altar, da intimidade, eu conto, cinco, ele vai, aumentar, o nível, do nosso óleo, eu conto, quatro, já está, descendo, aí, a frente, novo, em glória, Jesus, em glória, Jesus, desse altar, até, a portaria, está, chegando, os segredos, do gabinete, divino, eu conto, três, é hoje, ai, 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 glória, Jesus, eu conto, dois, já está, te envolvendo, glória, Jesus, eu conto, receba, receba, hoje, seja, capacitado, seja, renovado, seja, levantado, está, chegando, coisas, do gabinete, celeste, glória, glória a Jesus, levante a sua mão, para cima, e dê glória a Jesus, agradeça a Deus, porque a bênção, para a sua vida, nesta noite, chingada, lisé fedela, amém, 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 amém.